Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime. E acabou de sair o episódio 9 do anime Sonobiski Doll e eu vou estar fazendo o react desse episódio 9 aqui com vocês. É bom lembrar que eu acabei encaixando a obra Sonobiski Doll aqui no canal, já que eu comecei a fazer os reviews dos capítulos novos. Atualmente está no capítulo 72 e eu trouxe reviews do capítulo 72 aqui para o canal. Confere aí que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. Então por isso que eu decidi fazer o react aqui, por mais que eu fui bem atrasado, né? Eu devia ter caído até no começo. Mas enfim, antes tarde do que nunca, eu resolvi trazer o react aqui. Eu vou ser bem sincero, eu não curto muito fazer react, mas não curto mesmo porque eu não consigo deixar ali o anime a mostra sem borrar ou sem colocar fotos em cima. Porque acaba pegando direitos autorais. Ah Diego, porque você não borra e deixa só o som? Porque o som também, o áudio também pega direitos autorais. Por isso que eu deixo bem baixinho. Então eu aconselho a vocês a assistirem o episódio e depois vocês acompanharem junto comigo. Porque vai ser a primeira vez que eu estou assistindo. Já tem um react, né? Tem como ser um react de próxima vez, né? Não ficaria tão legal. Ou se vocês quiserem, solta o play no momento que eu começo a assistir. No caso que é depois da vinheta que eu começo a assistir, né? E corto a abertura, né? Aí vocês cortam a abertura também, vocês adiantam. Porque aí fica bem sincronizado e vocês podem estar acompanhando junto comigo, tá bom? Lembrando que amanhã eu vou trazer a análise completa desse capítulo. Eu até trago esse react ontem, a análise hoje. Só que ontem foi muito corrido, eu não consegui gravar nada. Então por isso que está saindo hoje. Já é? Mas a gente continua aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Se você está assistindo pra caramba, eu trabalho de vídeos novos todos os dias. Vou estar assistindo na descrição do vídeo, no site, no Facebook, no Instagram. Então me segue lá. Já é? Então se você gosta de Sonobis, que dói, eu vou trazer tudo sobre essa obra aqui no canal. Tá bom? Então sem mais enrolação, pra esse vídeo. Vamos lá, gente. Começou, hein? Começou, hein? O triste é que eu já sei tudo o que vai acontecer, né? Né? Esse é o triste, né? Que eu já li tudo, li tudo em um dia, hein? Tudo em um dia. E os capítulos são grandes, tá? São 25, 24 páginas. Meu Deus. Ah, eu lembro. Ela tá de... Ela tá de maior. Não, maior a calcinha. Acho que é uma calcinha. Só que ela é aquela grande. E isso vai acabar impedindo dela usar o cosplay de coelhinha, né? Porque vai aparecer a parte de baixo do lado, né? Eu lembro. Muito bem. Tá de sim. Gente, eu tô suando, velho. Caraca, tô derretendo aqui, velho. Nossa, mano. Rapaz. Que Tagal deixa o cara como? Literalmente, hein? Tem um capítulo no mangé que ela deixa o gojo como? Engojado. Mas eu acho que isso é só na segunda temporada que vai aparecer. Felizmente, né? Ficou animadinho, né? Claro que ficou animadinho. Ficou, né? Por isso que ele tá assim. Porque ele fica, sabe? Daquele jeito. Aí ele acaba se escondendo. E a gente vê isso claramente naquele episódio do hotel, né? Que não é hotel. É com M. Mas não quero falar porque o YouTube já é... Adora me... Me dá uma lapada, né? E tá sendo assim, galera. Tá sendo adaptado muito perfeitamente, velho. Muito perfeitamente. Muito, muito, mas muito mesmo. Tanto que eu disse. Tá no capítulo 72. Mas já tem material suficiente pra uma terceira temporada. E isso é muito bom, né? Porque com certeza vai ganhar uma segunda temporada. Ó. Ele fica muito admirado com ela. Muito, velho. Carinha dele. Ele fica feliz. Ah, velho. Essa parte que ele fala que é útil pra alguém. Nossa, mano. Isso ganha mais peso no arco do... No arco do... Do festival escolar, velho. Que só vai ser na segunda temporada. Meu Deus do céu. Ei, caramba, velho. Caramba, velho. Muito bom. Vamos pular aqui a abertura? Eu falo pra vocês. A Categal, ela me lembra muito a Angel-san. Muito. Mas é por esse jeitão dela. Por ela ser lourinha. Ter esse jeitão dela. Fica muito... Me lembra muito ela. Ó. Ó. Perfeita. Ó. Caraca, velho. E o negócio que vai acontecer com a irmã dela, mano... Vai ser muito emocionante, na moral, velho. Muito. Muito. Muito, velho. Ah, é. Vai botar arame, né? Pra ficar mais cheinha a saia, ó. Viu como é bom ler o mangá? Você tem que ler o mangá. Vai vocês ler o mangá. Acompanha os reviews que vocês ficam como? Sabendo. Ah, mas é chato, Diego. Porque eu já vou saber o que vai acontecer. Galera, não é chato. As coisas no anime acontecem diferentes. Bem diferentes. Não, bem diferente também não. Mas acontece diferente. Você vê aquela cena que você vê parada. Você vê ela em movimento. Animada. Isso é muito legal, velho. Isso é muito legal. Não tô dando pra ver quando a irmã dela chegar, velho. Tô louco pra ver. Ó. Meu Deus do céu, velho. Ficou brabo. Caramba, né, gente? A wife perfeita, né? A wife que vira várias wives, né? Que é coisa mais perfeita que isso. Ó o silo do God of War ali, gente. Ô, amiga. A fitinha é pra mudar os olhos, né? Ó o Gojo aprendendo. O cara vai virar um... Gente, tô suando. O cara vai virar um... Vai virar um... Vai fazer a loja dele virar de cosplay também, provavelmente. Quer ver? Mais pra frente, mais pro final, né? Provavelmente a loja dele vai virar de boneca esrina e de cosplay. Tenho quase certeza disso. O cara tá aprendendo pra caramba. A função. A profissão, cara. Hum. É. Raspo me... Hahaha, na última vez. Caralho, hein? Vai ficar até igual raspo a sobrancelha. Que vergonha. Ó. Ah, não acredito nessa técnica aí, não. De você mudar o olho. Formato do olho com fita. Ó. Muito gata, velho. Caralho, velho. Caraca, velho. Como põe a minha. Tão gata dessa que gostar do nerdão da sala, né? Caraca, velho. Viu? Você tem que ser o nerdão da sala. Né? Aí você arrumar uma dessa aí. Mas agora, é sério. Não adianta você ser o nerdão da escola. Você tem que saber fazer alguma coisa, né? Você pode jogar o gozo. Sabe fazer cosplay. Por isso que as meninas ficam em cima dele. Agora você não sabe fazer nada. As meninas vão ficar em cima de você, né? Aí eu... Diego Conselhos, né? Assinando vocês. Ah, será que ela vai chegar hoje? Será? Será? Ah, é. Não, é assim. É. É assim. A irmã dela. A irmã dela. A irmã dela tá bonita. Rapaz, eu não tenho coragem, não. Ir pra um lugar assim. Só pra poder fazer cosplay, tirar foto, é ruim. Sou medroso, cara. Sou super medroso. Eu não tenho coragem, não tenho coragem, não tenho coragem pra fazer cosplay dela. Só pra esse povo poder gastar um dinheiro pra fazer cosplay, mano. Ó. Eu vou tirar uma foto junto. Ah, isso mesmo. Porque a outra é famosinha, né, velho? Aquela ali é famosinha, né? Por isso que a carteira igual fica assim. Ó. Tô feliz pra caramba. Posso feitar isso. Agora, hein? Agora? Ah, mas eu acho que não vai mostrar. Eu acho que vai mostrar no final. Porque vai mostrar o que aconteceu, ó. A gente tá derretendo aqui, velho. Os avós da foda de comida. Caramba. Quem é essa gente toda? Ah, é. Isso mesmo. A carteira igual começa a ganhar mais seguidores por causa de ju. Agora. Ó. Caraca. Não dá nem pra perceber, né? Não me diga aqui. Aí voltou, né? Vai voltar. Vai voltar no passado. Pra contar o que que aconteceu. Ó lá. Em dia que foi local. No dia que eles foram no local visitar, né? Tadinho. Acabou admirando o menino. Ah, mas aí, mano. Ela é muito grande. Chate. Vamos ser sinceros, velho. Olha o tamanho dessa mulher, velho. É quase o tamanho do Gojo, mano. É muito grande, velho. E a menina tá no fundamental. Caraca, mano. Dá pra enfiar o... Gurungume em todo mundo lá. Tinha uma galera pra porrada, né? No meu time, é claro, né? Tá doido? Tamanho da menina. Ela deve tá o quê? No fundamental? Na... Na... Sexta. Oitava, sétima série, provavelmente, velho. Tamanho da menina, ó. Hum, 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 hum. E são bem iguaizinhos, né? Parece gêmea. Rapaz, eu não lembro de quem que é essa voz que fala desse jeitinho assim. Não lembro. Não lembro de onde que é. Não tô me recordando. Eu quero saber... Ah, meu filho. Eu quero ver ela escondendo os... Os... Respeitões, né? Ali, né? Com aquela liga ali. Pra poder fazer o cosplay aí. Caralho, galera. Eu não aguento. Eu fico dando spoiler. Desculpa, Jati. Eu não aguento. Me perdoa, Jati. Me perdoa. Eu fico dando spoiler. Porque eu... Eu quero contar, cara. Eu quero contar o que eu vi. Desculpa. Me perdoa. Desculpa, né? Vocês me perdoam. Vocês moram aqui, ó. No fundo do meu coraçãozinho, ó. Vocês estão aqui, ó. Ela quer fazer cosplay também, né? Tem um personagem que ela gosta. No caso, né? O personagem que ela gosta tem ligação com o personagem que a... Que a irmã dela gosta. Por isso que ela quer fazer. O cosplay. Ó. Meu Deus do céu. É a menina, velho. Tá segura. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, velho. Não sou muito bonito nem a minha irmã. Pelo amor de Deus. Mais que sua irmã, né? Mas olha, calma que a menina só... Na sétima série ainda, gente. Vocês vão ser presos, hein? Tadinha. Eu fico pena, velho. Eu não vou nem fazer. Tadinha, velho. Vai ficar um clima tensa entre mim e minha irmã. Olha a pressão, né, velho? Qualquer coisa lá é motivo de pressão, assim... Pressão psicológica, velho. Nossa, mano. Nossa. Qualquer coisinha é pressão psicológica. Ai, se eu não fizer assim, vai ficar feio. O pessoal vai bater em mim. Ah, pelo amor de Deus, mano. Eu fui pro cosplay de... Cosplay de Naruto, velho. Pro evento lá no... Lá no... Sacoarema. Sacoanime. Né? Qual era o nome do evento? Não tinha cabelo pintado, não, velho. Botei a capa, a roupa, a bandana. Botei um risquinho assim. Fui lá e... Vou salvar o dedo da folha e pronto, velho. Né? Ainda fui eu que costurei o fogo ali na minha capa vermelha. Né? Ficou tudo horrível. Mas fui, foda. Por favor, Gojo. Gojo. Ai, foda. Caraca. E mais engraçado que até o Gojo confunde, né? Que ela se tá no... No fundamental. Porque ele é muito grande, né? Ela tá formada já, né? Eu... Quero ser o Soma. Que é o irmão... Da cosplay que a irmã dela tá fazendo. Agora... Se ela vai fazer o cosplay... De homem... Como que ela vai esconder ali as curvas, né? Já que a menina é um monstro ali. É uma... Como que eu posso dizer? É um... Tem muito conteúdo, né? Se eu não posso dizer, muitas curvas, né? Difícil. Literalmente, né? Isso aí quem ganha ela é o Aishiki. Imagina, ela Aishiki e a presidente do Nagatoro reunidas. As três. Caralho, é Big Bang, velho. Eu sou gorda. Eu sou gorda. Caralho. Gorda não é a palavra certa, viu? Não é gorda, né? Ela não tem dinheiro também, né? Ela tá no fundamental. Caralho, é. Ô, Gorda, libera o dinheiro aí, cara. Você é rico, pô? Tem uma loja, mano? Caralho, é. Eu sou gorda, eu não aguento, né? A Gorda, ela come, a gordura vai lhe pros... Seis peitos, né? Por isso que ela é... Diz que é gorda. Diz que é difícil mesmo. Caralho, né? Que gorda, né? Pelo amor de Deus, né? Se ela é gorda, eu sou o quê? Sou magra, né? Não, eu sou gordinho também, ó. Cigarra. É, né? Que o uniforme é bastante parecido, né? O Gojo falou isso pra Categal. Que o uniforme que eles usavam ali naquele jogo... Era Jô? Boa, não lembro. Era bem parecido com o uniforme que eles usavam. Mas agora, como que essa camisa vai... Vai... Eita caca, gente. Não vejo essas coisas. Você não pode ver. Menina deve ter o quê? Não tem nem 15 anos, tá? Deve ter uns 12, no mínimo. 12 anos, né? 12 anos, né? Caraca, como é? Ó. Ó. Caraca. Os botão segurando. Não dá, filha. Não tem como esconder. Eu tenho que cortar fora. Bum. Parra. Caraca. O botão, velho. Caraca, velho. Meu Deus do céu, velho. Caramba, né, velho. Eita gordura, velho. Precisa limpo. Inspiração. Inspiração, velho. Caramba, hein. O problema são isso. Você precisa parecer que tem corpo de homem. Ele mudou, velho. Para, Gojo. Qual foi? Você vê... Não, tá certo, porra. A menina tem 12 anos, Gojo. 12, 11. Tem respeito, né, porra. Igual eu, assim. Eu sou a respeito, gente. Isso não parece, né? Não. Não tem como esconder, né? Aquele... Plutões. Caramba. Jupitões. Vamos usar o... Não vai servir, cara. Não dá, gente. É muito grande, gente. Pô, Gojo. Não tem como, né, cara? Ó, que tagal. Dando preenchimento. Vamos usar o preenchimento, né? Botar uns preenchimento. É bem preciso, né, menina? Não precisa. Preencher o que ali, né? Não tem o que preencher ali, né? Ó. Não dá, velho. Pra esconder. Ah, olha isso, velho. Não dá. Gente, não dá. Esse, assim, eu vou ser bem sincero. Até eu já li o mangá todo. Já li o mangá todo, então eu já sei o que acontece e tal. Mas, galera. Galera. Não adianta. Não dá. Essa aqui, eu acho que é a parte mais mentirosa do mangá inteiro. Vou ser bem sincero. Ah, Diego, é anime. Eu sei que é anime. Mas é muito mentirosa. Isso é muito forçado, velho. Gente, é demais. É demais. Não tem como aquela menina esconder aqueles... Aquela ceiada ali toda, né? Não dá, velho. Não dá. Nem do jeito que eles vão colocar ali, que é praticamente colocando outro negócio daquilo ali, pra poder apertar mais. Não dá. Eu acho que essa é a parte mais mentirosa. Ó. Alisador de peito com gancho. 3.600 ienes. Tem pra você mudar o formato. Não dá, velho. Gente, não dá. Desculpa. Não dá. É muito grande. Não dá. Pra mim, essa aí é de todos os cosplays até agora, essa aí é o mais forçadinho, assim. Vou ser bem sincero. Não sei, tem como me retear, né? Meu Deus do céu. Caramba. Ai, meu Deus do céu, velho. Caramba. Ai, meu Deus do céu, velho. Você admira? E ali, pensei que a gente tava jogando beisebol, né? O Gojo com o taco, ela com a bola. Porra! Caramba, eu não aguento não, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Mas não dá pra esconder aquilo tudo dele, não, velho. Não é possível. Não dá. Na realidade. Gojo, gojo. Essa menina... Essa menina é muito novinha, cara. Você vai ser... Ah, ele também tem 17 anos, eu acho. Não, não é assim, né, velho? Tá doido? A menina tem 12 e 17. 12 entre as. Então tem 13 ou 14, não sei. Tá no fundamental. Então deve ter. Eu acho. Não sei. Posso estar errado. Porra, Gojo, qual é isso aí? Ai, ele tá com medo nesse menina. Ele tá nervoso. Me dá um nervosismo. Será que nós não vamos ver hoje? Ela, eu acho que é só no próximo episódio. Eu acho. Acho. Tão certeza. Eu me diga que eu já quero sair com o joelho. O joelho, o joelho aqui. O joelho. O joelho doido pra como? Gojo. Gojá. Tudo. Gente, o que é o nome desse cara? Gojo. Tadano. Pelo amor de Deus, né? Esse cara não sabe que esses negócios vão vir pro Brasil. Que o brasileiro consome anime. Vai botar uns nomes desses? Pelo amor de Deus, né? Caralho, eu não aguento. Desculpa, velho. Ai, ai. Mas, a gente tem as coisas melhor fãs pra si meio tempo com ela. Tá bom, né? Engraçado que, tipo, por mais que a Kitagawa e o Gojo estão sempre juntos, até o momento, no mangá ele não fala assim, porra, será que eu gosto dela? Da Kitagawa? Em nenhum momento ele mostrou sentimentos a si mesmo, por assim, não vou contar a parte que ele ficou ali no hotel, mas, fora isso, fora isso ele não mostrou sentimentos por ela, que nem ela falou, ai, eu gosto dele. Porque se eu acho que, como ela falou isso, se ele falasse também, eu acho que ia ter que começar o relacionamento logo, né? Eu acho que ia, por isso que ele não percebeu. O autor não fez ele perceber, né? Vambora, Gojo, corta isso aí que a menina já tá tarde, tá com a menina de menor na sua casa aí, parceiro. Não tem como, tem problema. Rapaz, mas essa menina com 20 anos, pelo amor de Deus, vai ter que andar com suporte. Vai ter que andar com suporte aqui embaixo, assim, ó. Pra segurar, uma tábua segurando assim, né, pá? Não tem como. Ó. Ah, vai ficar muito bonitinho. Eu vou ser preso agora com a minha menina de bonitinho. Ela vai ficar bonita pra caramba, vestida de homem. Tá bom? Ah, vai mostrar assim, ó. Ó. Que mentira, gente. Desculpa, gente. Gente, não dá. Desculpa, mano. Cadê os glutões da menina? Mano, sumiu, velho. Mano, não dá, velho. Pra acreditar que sumiu, velho. Mesmo botando duas fitas. Uma que aperta e a outra que aperta mais... Não dá. Ó. Elas ficam loucas, né? Porque ficou muito perfeito o cosplay. Elas mesmo falam que... Que achou que era ele mesmo, o Xinjun. Não, Xinjun. Achou que era o garoto mesmo. Ó. Ó. Caraca, mano. E ela combinou assim, porque ela é alta, né? Ela é alta. Por isso combinou. Ó. Chora não, porra. Ó. Ficou muito perfeito, né, velho? Onde for... Viu? Onde foi pra fora. O bucharia foi essa. Prendi, meu Deus, usando um holder e um... Também usamos preenchimento com os ombros. Mano, não dá, velho. Não dá, gente. Ficou bom demais, velho. Olha lá. Não tem como, mano. Não tem como. Aqui em cima, velho. Tá mostrando uns negocinhos aqui, velho. Olha lá, tá vendo? Jane, desculpa. Não dá. Caraca. 15 mil ienes por hora. Caramba, velho. Caraca. Ah, tá a câmera. Caramba, cavou, cavou, cavou. E lembrando que ela compra a câmera dela, né? Spolezinha aí, ó. De boassa. Deixa eu ver se vai adiantar aqui, só pra ver se vai ter alguma coisinha. Da prévia. Não tem nada. Ah, mas não mostra nada da prévia? Que triste, velho. Ah, velho. Lembro quando era Nagaturo, sempre mostrava. Mas enfim, galera. Muito bom. É como eu disse, né? Eu já sabia o que ia acontecer e... Como eu disse, eu acho que foi a maior mentira. De todos os cosplays feitos no anime até agora. Até do garoto. Que faz cosplay de mulher. Que a gente vai ver mais pra frente, eu não vou entrar em muito detalhe. Não é tão forçado como esse. Esse, você dá pra sumir ali com aqueles glutões, gente. Desculpa, muito forçado. Muito legal. Gostei muito, tá? Não tô criticando não. Mas é assim, é... É muito, mas é muito forçado. Porque não dá, gente. Ela tem muito que antes. Não dá. Desculpa, velho. Desculpa. Deu? Desculpa, não dá. É difícil aceitar. Mas muito bom. Enfim, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se esquece de vontade de ver bastante. Já é. Lembrando que amanhã eu vou fazer a análise completa desse capítulo. Tá bom? Não tem prévio, então eu não vou fazer a análise da prévia. Talvez eu posso fazer um... Posso comentar sobre o próximo episódio, né? É... No vídeo de análise, né? Já é? Pode... Ficaria legal, né? O que podemos esperar do episódio 10. Tá bom? Vou ficando por aqui. Tamo junto. Fui. Fui.